Amém, glória a Deus. É algo maravilhoso a gente pensar no grande amor de Deus. E há algum tempo eu gravei um hino que dizia assim, se os mares, a letra dizia assim, se os mares fossem tinta e os homens, todos os escrivães, secaria a tinta e se o céu fosse o papel, terminaria todo o papel e toda a tinta e ainda não se teria escrito a grandeza do amor de Deus. Deixou o esplendor da sua glória para vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gógota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, então o oceano secou, não há estrelas dos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor. Amém. 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 Mesmo na morte lembrou-se Do ladrão que ao seu lado estava Com amor e ternura falou-lhe Ao paraíso comigo irá Se isto não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isto não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isto não for amor Se isto não for amor Não há estrelas no céu